Salve, salve galera! JohnMZS na área mais uma vez e pra trazer aí uma informação, uma atualização sobre teclado e mouse no xCloud. A Microsoft já tá testando aí teclado e mouse no seu serviço de Cloud Gaming. Isso porque, né, estamos aqui no Reddit e saiu aqui, né, um... de certa forma um vazamento aí de um teste onde o usuário GB Landro fez esse teste aí, né, teclado e mouse no Fortnite. Aparentemente só tá funcionando com o Fortnite por enquanto, né, oficialmente, nesse aplicativo aqui que se chama Xbox Game Streaming Test App, que é o aplicativo de teste da Microsoft pra desenvolvedores. Então esse aplicativo não é pro pessoal, é só pra desenvolvedores, mas tinha aqui uma forma de utilizar, né. Vou mostrar pra vocês, só que não tá mais funcionando, pelo menos pra mim não, né, eu testei aqui e não funcionou. Ó, tá aí, ele iniciou o jogo, tá utilizando o teclado aqui, né, o mouse no caso, mexeu nas configurações e tá inicializando o jogo. A gente vê lá em cima que tá aparecendo o F9, né, apareceu bem pequenininho, talvez você não consiga ver. Tinha aparecido ali F9, então, pra entrar no menu do jogo. A qualidade do vídeo tá bem baixa, né, 720p tá mais ou menos aqui na imagem. Mas aqui ele já tá controlando com mouse e teclado. E aí você vê que em cima das armas ali já aparece o E, né, que é a tecla do teclado pra pegar itens. Então é um vídeo de dois minutos, aqui em cima também, ó, pequeno aqui, tem um símbolo do mouse também. E agora ele gravou, gravando aqui, é, com um celular, né, na tela, pra mostrar, pra comprovar aqui que ele tava utilizando o mouse pra controlar o personagem do Fortnite. Lembrando que isso aqui não tá utilizando aquela extensão paga lá. Isso aqui é o oficial da Microsoft, tá, o aplicativo de teste dos desenvolvedores. E aí esse usuário aqui do Reddit conseguiu acessar esse aplicativo e fazer esses testes aí. Isso significa que tá muito próximo, né, pelo menos imaginamos que deve tá muito próximo de chegar aí pra todo mundo. Claro que por enquanto, né, ele disse aqui, é, baixou o aplicativo Xbox Game Streaming Test, aplicativo oficial feito pra uso de desenvolvedores, né, aquilo que eu falei. Mas esse aplicativo não tá na Microsoft Store, então se você for na Microsoft Store e pesquisar lá, você não vai achar. E por isso ele deixou aqui um link aqui, então, né, que explica bem certinho como que você vai baixar. Você tem que acessar aqui um site, é, diferente aqui. Eu até fiquei com medo, né, eu baixei aqui, fiquei com medo, pensei, vou trazer vírus pro computador, né. Mas não é oficial realmente da Microsoft, mas como que é um aplicativo de teste aí, né, pra desenvolvedores, eles deixam meio camuflado aqui pra, pro pessoal não conseguir baixar, né. E eu vou mostrar pra vocês esse aplicativo aqui no meu PC, mas deixa eu mostrar aqui o que mais ele falou. Então daí dentro do aplicativo, né, você vai em configurações, desenvolvedor, e vai inserir a ID da oferta, que é xgpu, né, que é Xbox Game Pass Ultimate, webf2p, que é free to play. Então esse era o código usado pra acessar aí. Então eu vou abrir aqui, ó, Xbox Game, ah, já apareceu aqui, Game Streaming Test App. Então eu baixei aquela versão lá, né, que ele ensinou ali, e aí é esse aplicativo aqui de teste do Game Streaming. E aqui é interessante também, que nesse aplicativo também tá aparecendo o console, né, pra conectar o console. Então talvez esse aplicativo, né, vai migrar aí o xCloud e o streaming de console pra um aplicativo só, ou ele realmente é usado só pra testes, né. Mas uma coisa que a gente sabe, agora eu tô no aplicativo oficial da Microsoft, tá, do Xbox. É, antigamente tinha aqui, né, no perfil, em algum lugar aqui na tela, tinha pra fazer streaming do Xbox pro PC. E agora não tem mais, sumiu, eles tiraram daqui. Até pra mim é ruim, né, porque eu faço live, antigamente eu utilizava esse aplicativo pra fazer call no Fortnite, né, usar o meu próprio microfone. Agora eu não tenho mais como fazer isso. Então eu não sei porque que a Microsoft tirou, mas talvez isso aqui seja um indício, né, então talvez eles vão trazer o streaming todo pra cá. E aí aqui, né, clicando então no seu perfil, e clicando aqui em Developer, aqui onde diz Enter Offering ID, né, o ID oferecido. Então você vai vir aqui no Reddit, vai copiar esse código e vai colocar aqui. Então, teoricamente, fazendo isso, né, dá um Enter mesmo, fecha. Aqui ainda tá na tela do streaming do Xbox, então aqui em cima tem uma nuvenzinha, e aí é a nuvem do xCloud, né, ó, Project xCloud. Só que tá dando erro aqui, né, pro usuário lá, quando ele abriu, apareceu aqui o Fortnite, né, depois que ele botou o código, pra mim tá dando esse erro. Se eu clicar em ler mais, vai direcionar pro site do Xbox Cloud Game. Então, realmente, pra mim, não tá funcionando, não sei se é por causa do meu usuário, ou se eles desativaram esse código aí, se você quiser testar, vou deixar o link do Reddit aqui, do que o usuário explica, né, caso você queira fazer o teste por conta própria. E aí tem alguns comentários interessantes aqui, né. Então, um usuário falou, O meu não funcionou muito bem, o mouse estava super lento quando me movi. Isso aconteceu com você? Então, né, ainda tá em testes, e aí ele sentiu que o mouse tava lento. Como não tem, talvez, sensibilidade, ou talvez ele não mexeu na sensibilidade dentro do jogo, não pode ser esse o problema. Aí algumas pessoas estão com dúvidas, né, se era oficial da Microsoft, e por que o uso do ID estranho. Então, o que deu a entender aqui, realmente, é oficial da Microsoft, né. Você pode ver que esse aplicativo aqui é muito da Microsoft, né, e inclusive ele já pega até o login aqui, então não tem como não ser, né. Aí o pessoal querendo que se torne público em breve, né, quem não quer, teclado e mouse urgente no xCloud, né, da mais depois que o cara começou a cobrar lá pela extensão, precisamos de teclado e mouse urgente, Microsoft. Mas eu acho que tá chegando, hein. O outro usuário fez uma pergunta aqui, né, Isso é ótimo? Como é? Responsível? E aí o rapaz que testou aqui, né, ele comentou, como se estivesse rodando nativamente no meu PC, mas moro perto de um servidor. Mas com certeza, né, com o teclado, hoje em dia mesmo, com o controle, você já sente que tá jogando local, com o teclado e mouse não vai ser diferente, né. Então comenta aí o que você achou dessa novidade, e se você vai testar, né, e se você testar, comenta aí se deu certo. Eu imagino que eles desativaram o código, né, que não deve ser mais possível jogar com esse código aqui. Mas não custa tentar, né. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, tamo junto, valeu e até a próxima.